Confesso que eu tinha ouvido falar muito pouco do Verizon, que é esse jogo que nós vamos comentar aqui hoje. E me espantou o fato de ao entrar ele estar entre os top 10 jogos mais jogados assim logo no seu lançamento, com um pico de 100 mil jogadores e também o jogo da Steam mais vendido durante essa semana. Juntando isso com a sua temática que é focada em vampiros, algo que me pega muito e simplesmente eu mergulho de paixão nesses tipos de coisas, eu já tento ver o que é, e ainda com análises extremamente positivas dos jogadores na Steam e um preço bem acessível de R$ 37 para o nosso mercado, que não é ruim, um jogo que está em beta, porém já tem coisas excelentes que a gente pode ver ao jogar e a gente começa a entender um pouquinho que realmente o sucesso dele se justifica. Vamos comentar um pouquinho sobre as primeiras impressões aqui desse jogo que me viciou no momento que eu joguei, chamado V-Rising e do que se trata especificamente esse jogo. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, acesse nosso grupo Tio Aida e Promoções, meu link está na descrição e vem comigo para o vídeo. Depois de uma treta com os vampiros ali, você foi colocado para adormecer e você acorda. Ao você acordar desse seu sono profundo, você é jogado dentro do mundo do jogo. Logo ali, você pode customizar o seu vampiro com vários estilos de cabelo, alguns estilos de cabelo. Me lembraram muito de ter vista com o vampiro, que inclusive é meu vampiro de filme, meu filme de vampiro favorito. Época também que se passa o jogo, até onde eu vi, também é mais ou menos nessa mesma época que me pegou. Então você pode fazer uma customizaçãozinha um pouco básica, mas até que é legalzinha ali do seu personagem. Ali, logo no início, você aprende um pouquinho das mecânicas do jogo, como você pular alguns locais, que você pode pular em momentos específicos, e usar algumas habilidades, como você atacar e usar habilidades com atalhos do teclado. Nada aqui é muito estranho para você se já jogou Diablo, Moo e etc. Esse jogo é bem focado nesse estilo de jogo, na verdade. Aquela câmera top-down, um menu muito parecido com jogos como Diablo, porém com a sua temática ao redor de ser vampiro. Eu saí ali no cenário e logo enfrentei alguns inimiguinhos, como caveirinhas, bichinhos e etc. Logo descobri que o jogo me dá missões direto, eu preciso cumprir essas missões. E fazendo essas missões, eu pude ver que dá para você basicamente destruir todo o cenário do jogo. Quer dizer, a maioria do cenário do jogo. Isso porque ele é um jogo também com fortíssimos elementos de sobrevivência. Então se você vê um pedaço de pedra, você pode atacar, seja a arma que você esteja, mas tem armas que você pode usar que é melhor contra determinado tipo de material. Então você pode atacar e quebrar. Você vê uma arma, você pode ficar batendo nela que ela vai dropar madeira. Você vê pedra, vai dropar pedra. Você bate ali em graminha, por exemplo, ele dropa um tipinho de item ali diferente. Você derrota animazinhos que estão no mapa, eles dropam coisas relacionadas a esses animais. E as armas, inclusive, elas podem ser boas para quebrar determinado tipo de coisa. Mas você pode usar qualquer arma para quebrar qualquer coisa, pelo menos até onde eu vi. E aqui você tem uma série de coisinhas que você pode criar. Você pode criar espadas, machadinhos, que você vai melhorar seu ataque. Suas armaduras, que ao você equipar, vai modificar o seu personagem também. E beleza, eu comecei a descobrir um pouco mais sobre o mundo do jogo conforme eu ia explorando. Uma coisa muito interessante é que o jogo possui um sistema de horário e a sombra do jogo se torna algo muito importante. Como vocês podem ver, isso aqui é um jogo de vampiro, né? E então, as sombras de árvores, rochas, etc, são importantes porque quanto está de dia, você consegue andar e explorar, mas de uma forma mais limitada. Áreas muito abertas, que não tem sombra, o sol vai começar a te queimar e drenar o seu HP de uma forma muito rápida. O feedback visual de que você está prestes a ser queimado é muito bom. Você já não chega no lugar e começa a ser queimado. Tem um efeito que vai acontecendo até o efeito estourar e você começar a perder seu HP. O que é muito interessante porque você sabe, ah, pisei aqui, eu sei que se eu ficar aqui eu vou ser queimado. Ele pisca uma luz ali, você já sabe. Então o feedback visual eu achei excelente. E é muito legal também que, por exemplo, se você está explorando Didi e você quebra uma árvore e ela tira a sua sombra, você vai começar a ser queimado. Isso daí dá um approach muito interessante para o jogo. Outra coisa está relacionado ao sangue. Você pode pegar sangue de inimigos. Quando eles estão mais fracos, você pode absorver esse sangue. E dependendo do tipo de inimigo que você absorver esse sangue, você vai ganhar efeitos bônus diferentes. Por exemplo, se você absorver o sangue de um lobo, você vai se movimentar mais rápido pelo cenário. Se você absorver o sangue de um caçador que usa uma espada, você vai ganhar, por exemplo, bônus de ataque ou roubo de vida quando você ataca. Teve uma espécie de ladino lá que eu suguei o sangue e eu ganhei mais crítico, mais chance de dar críticos conforme eu atacava. Isso é bem interessante porque você pode finalizar os inimigos sugando o sangue deles. E sugando o sangue você também tem uma barrinha de sangue que você enche que você pode usar para se curar caso necessário. E para mim veio o brilho do jogo que são as construções que você pode fazer. E aqui entra a questão de você jogar com amigos, que eu joguei sozinho esses momentos iniciais e parece ser muito mais divertido jogar com amigos. E o jogo também tem salas, então você pode ir para uma sala que é só PvE, então você vai fazer as missões, explorar, etc. E também tem o modo de jogo que você pode jogar que é PvP. E aí é como se fossem servidores separados, você tem o servidor de PvE e o servidor de PvP. Então se você tem um personagem no servidor de PvE que não tem PvP, ele vai ser diferente do personagem no servidor de PvP. Se você for jogar em um ou outro, você não tiver personagem, você vai ter que criar um novo personagem ali. E aí que veio algo interessante do jogo, é você poder construir seus próprios castelos vampíricos. E nossa, isso é muito divertido. Foi isso aqui que mais me pegou no jogo. Foi quando eu descobri que eu podia ir para o meio da floresta, quebrar as coisas da floresta e começar a construir as coisas usando núcleos de sangue. Que é coisa que dropa dos inimigos, para fazer seu castelo mover. E aí você pode criar várias coisas, desde coisas para você caçar inimigos com sangue V, que é um sangue específico. A você craftar coisas simples, seja luminárias, seja paredes para você criar o seu castelo, portas. Muito legal, baú. Isso aí começou a me pegar, porque aí eu quis mais explorar o jogo para poder começar a coletar recursos e criar meu castelo do vampirão boladão. No PvE você pode construir seus castelos e ficar basicamente tranquilo. E você pode jogar com amigos também, fazer castelo em conjunto e se unir. Você pode encontrar, dependendo do servidor que você tiver, outros castelos de jogadores. Porém, você não pode atacá-los. Mas no PvP você pode fazer isso. Então, os castelos que você construir podem ser invadidos e os seus recursos são roubados, são desinvados. Seu castelo, por exemplo, você deixou item no baú, acho que dá para pegar. Eu não sei muito bem, porque eu não joguei o PvP, mas pelo que eu vi, sim. Então, se tem material que está fazendo craft ali dentro, a galera pode meter a mão ali na mesa de que você está craftando as coisas. Invade seu castelo e pega seus recursos. Então, para quem curte PvP, pode ser também uma pegada muito legal. E para quem não gosta, pode construir um castelão à vontade no PvE. E, falando em questão de sangue V, existem uns inimigos com esse tipo de sangue que você pode derrotá-los e sugar a habilidade deles. O primeiro que eu derrotei foi um lobão gigante e ele me deu a habilidade de eu poder me transformar em lobo. Que a única vantagem é que eu posso ficar mais rápido quando estou nessa forma. E se eu sou atacado ou ataca alguém, eu perco essa forma de lobo e eu tenho que usar de novo. É boa para se locomover e é interessante essa transformação. O jogo também conta com caçadores vampiros que você encontra ao percorrer ali durante o jogo. Então, vão ter esses caçadores que são mais fortes que os inimigos comuns. São uma espécie de chefes que você encontra no mapa. Eu também encontrei inimigos bem gigantes como golems que eu não consegui enfrentar naquele momento. Enfim, o jogo me pegou bastante. Eu curti muito a exploração dele com essa temática de vampiros. E ficou muito mais interessante o fato de você ter muito cuidado durante o dia. Entre o fato de você ter um castelo vampirão onde você pode criar as suas coisas. O jogo funciona muito bem. E ainda tem muita coisa para eu aprender que provavelmente vai me prender nesse jogo. Eu espero que ele mantenha um ritmo legal como ele está mantendo aqui inicialmente. E que ele possa me pegar por muitas horas de jogo. E não que ele vá decaindo depois. Porque teve jogos desse tipo aí que infelizmente não deram certo. Mas a temática para quem curte vampiros é muito boa. Para quem curte esse estilo meio diabo. Mas ele não é igual diabo. Ele só tem esse estilo mais de menus mesmo câmera. Porque diabo você tem muitos inimigos que dropam muitos itens. Ou Perfexile também. Que dropam muitos itens e armas. Não. Aqui você basicamente derrota inimigos para pegar recursos e craftar. Então é isso. É basicamente um Minecraft diabo. Com vampiros. Acho que a mistura ficou interessantíssima sabe. Enfim. Esse aqui é o Verise. Minhas impressões iniciais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.